E aí família, não sei o que falar, eu tô rindo aqui pra não começar esse pós-jogo chorando na verdade E o Palmeiras acabou, e não a instituição Palmeiras, mas os jogadores que hoje representam o Palmeiras A comissão técnica que hoje representa o Palmeiras Vocês deveriam ter vergonha na cara, vocês deveriam se impor dentro de campo o mínimo pelo que vocês ganham Por ter os salários em dia Eu sei que tem jogador no Palmeiras já pedindo novos ares, pedindo bonezinho, tchau Aproveita e entra no caminhãozinho junto com o Lucho e vaza Some do Palmeiras, some Vocês não sabem o mal que vocês estão fazendo Eu que já acompanhei duas série B, não vi jogador tão... com tanta má vontade dentro de campo Igual eu vejo jogadores do Palmeiras hoje Esse elenco, é elenco triturador de técnico sim O Luxemburga tem... o Luxemburga O Luxemburgo tem que ser mandado embora? Tem Agora, espero que quando eu esteja postando esse vídeo Quando eu tenha postado, eu tenha sido demitido Na verdade eu teria demitido ele hoje no vestiário Pelas substituições dele no primeiro tempo Mas esse elenco é triturador de técnico Ah, se é! Foi nítido hoje dentro de campo Apesar de que é um Palmeiras que joga, né? Feio, assim, todos os jogos Então não dá pra saber se realmente foi pra derrubar o Luxemburgo Se é porque o Luxemburgo perdeu o vestiário Porque o Luxemburgo fez várias e várias entrevistas bizarras Bizarras, né? Dizendo que ele não tinha elenco pra jogar bonito Então, ele perdeu o elenco do Palmeiras Por isso que eu falo Que foi adiado apenas a demissão do Luxemburgo Deveria ter sido demitido contra o São Paulo Pra gente ter evitado essa vergonha Gente, vergonha Passos ali que os jogadores não errariam Parecia que era de propósito É incrível o primeiro tempo do Palmeiras Eu não acreditei A gente vai falar sobre o primeiro tempo, sobre o segundo Eu queria pedir o apoio de vocês aqui com o like, tá? Se inscrevendo no canal Comentando também Eu juro, gente, que hoje eu não sabia o que falar Eu falei, poxa, vou dar a cara tapa mais uma vez em um vídeo Eu até fiz um desabafo no vídeo de hoje Vou deixar aqui no card pra vocês assistirem Eu recebi muitos comentários Muitos mandando eu lavar a louça Eu sei que eu não entendia nada porque eu tava pedindo a cabeça do Luxemburgo Volta a repetir Deixa eu falar alto de novo O problema do Palmeiras não é só técnico, amigo É diretoria, é jogador É jogador ali que tá fazendo hora extra Meu Deus, se eu tivesse o poder de fazer a limpa no Palmeiras Não precisa entender muito de futebol não, gente Só o necessário pra saber que tem jogador ali no Palmeiras que não dá mais Já era O Felipe Melo andando em campo O Ramires entrou, pelo amor de Deus Improvisaram de novo o Scarpa lá pela lateral Porque o Lucas esteve e se sentiu Calma, a gente chega lá O Palmeiras fez no primeiro tempo Tenebroso A gente aos 7 minutos tomou gol do Curitiba Sabe quantos jogos o Curitiba tava sem ganhar? Quatro Sabe quantas vitórias o Curitiba tinha fora de casa? Uma A segunda agora foi contra o Palmeiras Gente, eu esperava um jogo É... Um jogo que a gente iria sofrer um pouquinho, né? Que a gente tomaria talvez uma pressãozinha Não pelo time do Curitiba Mas pelo que o Palmeiras vem apresentando Eu esperava um jogo que a gente fosse ficar irritado Mas perder de 3x1? De 3x1? Pro time que tava sendo o pior ataque do campeonato? Agora, vocês me xingam ainda? Que eu passo... Não, que eu... Que eu... Como que é? Que eu peço a cabeça do Luxemburgo Que eu deveria passar pano pro Luxemburgo Gente, eu vou repetir um milhão de vezes Não é só o Luxemburgo pra ele mandar o Palmeiras É um dos Porque o Palmeiras dentro de campo é um catado É mal treinado O Palmeiras não é objetivo É lento O Palmeiras não marca a saída de bola do adversário Ó, no primeiro tempo O time do Curitiba tava marcando a saída de bola do Palmeiras Todo mundo pega o ponto fraco do Palmeiras Marcos Rocha machucou também Você acha que o problema é só isso? Não Preparador físico Todo jogo, um ou dois jogadores sentem Lucas Esteves hoje sentiu Marcos Rocha sentiu É normal, gente? Não é Ah, mas tem sequência de jogos Tá, tá, tá É o segundo jogo oficial aí do Lucas Esteves Gente, não é pra sentir tanto Igual os jogadores do Palmeiras sentem Alguma coisa de errado tem Mas a Cássia vai lavar uma louça Que você não entende o futebol Ó, minha louça tá lavada Minha louça tá lavada Minha casa tá limpa A comida tá feita Ainda deu tempo de assistir o jogo Ainda de comentar ainda Seu machista Você que comenta aqui Que bosteja Comenta agora aqui Pede a permanência do Luxemburgo Pede a permanência de fulano De ciclano De Galiote Por mim Galiote deveria pedir o chapéu Embora junto com o Luxemburgo Boa, dá licença Desculpa aí Aos torcedores do Palmeiras Mas é Já deu pra mim Tô passando vergonha aqui E tô saindo Tô sendo humilde pra reconhecer Que eu não tenho comando Deveria ir embora Junto com o Luxemburgo e companhia Reformular o Palmeiras Começar desde o início Desde o início de novo Deixaram os meninos da base Eu fui obrigada a ler nesse canal Que os meninos da base eram bostas Que Teve gente aqui defendendo medalhões Gente Que mundo vocês vivem O primeiro gol do Palmeiras Saiu de uma jogada do Patrick de Paula Quem fez o gol? O Verão Nossa Dois Dois Um lance, né Dos meninos da base Cadê? William Luiz Adriano Ramirez Zé Rafael Gente do céu Qual o problema de vocês? Qual o problema? Já até perdi o foco aqui O Palmeiras Além do primeiro gol Que o Palmeiras tomou Sete minutos Teve uma bomba Que o Everton defendeu Aos dezesseis minutos E depois das vinte e três O golaço Golaço do Curitiba Gente Golaço Eu fiquei até com vergonha O Everton chutou em cima dos caras ali Por falar em Everton Que eu falei no pré-jogo hoje Né Que o Que o Everton talvez É Fosse relacionado pro jogo Mas eu juro Que eu não pensei Que o Luxemburgo colocaria ele como titular Olha só Olha só o planejamento Da diretoria do Palmeiras Ficou com o Jailson Né Ficou com o Jailson Diz que o Jailson Era o escolhido aí Pra goleiro Pra colocar o Everton hoje titular Em menos de vinte e quatro horas Que ele tinha jogado Porque o Everton foi O goleiro Titular da seleção A diretoria do Palmeiras Tem planejamento? Nossa gente Desculpa se você tá descobrindo agora amigo Você que acompanha o canal Você que acompanha o Palmeiras Gente É pra sentar e chorar Eu queria começar esse jogo aqui Esse pós-jogo aqui hoje Chorando Mas Sequei as lágrimas E comecei dando risada Na verdade Terminei o jogo dando risada Porque eu vou chorar Vou me descabelar aqui Enquanto eles devem estar rindo da minha cara Mas eu queria Eu queria que você Jogador do Palmeiras Estivesse me assistindo nesse momento Eu queria olhar pra tua cara E dizer o quanto você é incompetente O quanto você não vale merda nenhuma Você deveria ter vergonha De vestir a camisa do Palmeiras Com tantos jogadores Que já representaram o Palmeiras Com tantos ídolos Que passaram pelo Palmeiras Vocês deveriam ter vergonha na cara Não precisa jogar por amor Não Porque hoje nenhum jogador Joga por amor Mas jogar Jogar pelo salário Que vocês ganham Gente É incrível Ver o time do Palmeiras Jogar hoje Foi Foi inacreditável O Palmeiras só mandou Dois gols no primeiro tempo Foi pro segundo tempo Não Aí detalhes No primeiro tempo Até eu estava esquecendo de falar As substituições Gente O Luxemburgo Deve ter sido mandado Embora no intervalo Gente Gente Ele colocou o Ramires No lugar do Zé Rafael Alguém por favor Pode me explicar Essa substituição Por favor Por favor Aí Se não estivesse contente Que eu já vi Na hora que ele colocou o Ramires Ele já ia colocar o Willian Só que o Esteves sentiu Aí ele teve que colocar o Willian Jogar o Scarpa O Scarpa Pra lateral esquerda Como eu disse Jogador novo Sentindo assim Difícil né Palmeiras Difícil né Preparador físico do Palmeiras Difícil Gente Ele fez duas substituições Duas paradas na verdade Quando ele poderia fazer em uma Ele fez duas paradas Queimou uma né E aí ele teve que fazer a troca No intervalo E deixar uma Pro segundo tempo Que depois o Marcos Rocha Ficou sentindo Terminou o primeiro tempo Se arrastando Se arrastando E aí no segundo tempo Ele entra com o Rony No lugar do Marcos Rocha E com o Danilo No lugar do Patrick de Paula Por que que o Patrick de Paula Mereceu a substituição gente Alguém me fala Pelo amor de Deus Já sei Por ele ter dado Aquele passe perfeito Pro Verão Ter feito o gol Só pode ter sido isso Gente foi irônico tá Pelo amor de Deus Porque eu sei que aqui no canal Tenho que desenhar tudo Gente incrível Patrick de Paula Merecia sair Foi o único que tentou Acho que duas bolas No primeiro tempo Ele tentou chutar o gol ali De fora da área É o único que tenta Alguma coisa no time do Palmeiras Por que tirar o Patrick de Paula Meu Deus Por que colocar o Danilo Por que Eu não entendi Alguém me explica Pelo amor de Deus Se o Luxemburgo não tava cavando A própria cova Tava querendo o que Tava querendo ser demitido Pra ganhar a multinha aí Bonitinha É lógico Ele não ia pedir a conta Burro ele não é Quer dizer Pra escalar o Palmeiras Pra fazer o tipo de instituições Ele é Mas pra ganhar a grana Não é não Não é Luxemburgo Eu quero ver Eu quero ver Se Gagliotti vai ter peito Pra demitir o Luxemburgo Eu quero ver se ele vai ser homem Eu quero ver se ele vai dar A cara tapa Se ele vai dar entrevistinha Dizendo que agora o Palmeiras Mudou a filosofia Agora a gente vai contratar Pessoas experientes Competentes Igual ele falou No começo do ano No final do ano Quando ele demitiu O Mano Menezes E o Matos Passando melzinho Na boca do torcedor Não Agora tudo vai mudar Você é um banana Eu queria falar na sua cara O quanto você é um banana Um babaca Você deveria sair do Palmeiras Pedir o boné E ir embora Porque o Palmeiras não tem comando Quem manda hoje no Palmeiras É jogador Eles fazem o que eles querem Eles emitiram Roger Machado Felipão Mano Menezes Que nem deveria ter vindo Agora o Luxemburgo E não que a culpa não fosse Do Luxemburgo também Desses técnicos Mas é um elenco Que faz o que quer Porque não tem comando Porque vocês são Um bando de bundões Bundões Vocês não são homens Homens Tá É isso que vocês não são Vocês deveriam honrar A história do Palmeiras Pede o boné Vaza Vai embora Junto com o Luxemburgo Já leva uns dois Três jogadores Do Palmeiras ali Tá Faz favor Faz favor pra torcida Cara Faz os favor Bom gente É o Palmeiras Até esqueci de falar Do gol do Palmeiras Que foi no primeiro tempo Ah não Eu falei sim Que foi uma jogada Do Patrick Com o Verão E no segundo tempo Mais um gol Do Curitiba Mais um gol A gente sete minutos Teve um gol Do Verão anulado Gente eu anotei Quase nada hoje De lance de jogos Que normalmente eu anoto E depois ele colocou O Veiga E tirou o Luiz Adriano O Luiz Adriano também Não falaram o nome dele hoje Né Colocou o Veiga Na verdade E tirou o Luiz Adriano E foi isso gente O Palmeiras deixou o Curitiba Tocar a bola Né É isso Eu vou falar Mas o que Que o Luxemburgo Gente do céu Eu queria saber Qual vai ser a entrevista dele Se ele vai Dar entrevista hoje né Enquanto eu estou gravando Esse vídeo aqui O Luxemburgo não foi demitido Se foi Adeus Boa sorte E é isso Doze minutos de vídeo Eu acho que Eu falei o que Ah Não Eu só quero Que é um asterisco aqui Wesley Banco Eu já ia finalizar Gente O que o Wesley fez Que ele mereceu o Banco Por que ele mereceu o Banco hoje Por que ele não entrou de titular Ai É desgaste físico Sabe quem está desgastada Sou eu Eu que estou cansada De dar a cara a tapa aqui De fazer vídeo De falar as mesmas coisas Todos os jogos De ser criticada De ser De ter um monte de machista FDP Mandando ele lavar louça Que eu não entendo merda nenhuma Inclusive comenta aqui agora Você que Alisa O Luxemburgo Eu que estou cansada Eu Eu estou cansada Dá vontade de jogar a toalha Comentar mais nada Gente Eu juro Nesse momento agora Eu não queria ser tão apaixonada por futebol Não queria Vocês jogadores São a escória do Palmeiras Diretoria Vocês também Pode processar Pode falar o que quiser de mim Estou nem aí Estou nem aí Estou cansada Estou aqui suando Gravando esse vídeo Como eu queria ter o poder De ter mudanças dentro do Palmeiras De poder fazer O que vocês não tem competência para fazer O mínimo Mas sabe por que? Porque vocês não querem gastar né Ô Galiotti E o medo de mandar o Luxemburgo embora E ter que contratar um técnico E depois contratar o que o técnico quer Jogadores que o técnico Que o técnico vai querer Com certeza E o medo né De gastar o dinheirinho aí Né O salariozinho O salariozinho não O Como que fala? O superávit do Palmeiras E o medo Né Você quer entregar o Palmeiras ali Com as finanças ok Mas títulos Não precisa não né Ô Galiotti Se eu Nossa Eu já ia falar um palavrão aqui Gente Eu vou finalizar esse vídeo Que eu acredito que mais tarde Eu volto aí Falando sobre a demissão do Luxemburgo Até o próximo vídeo A gente se vê Não tenho mais nada pra falar Avante